É nesse cenário fantástico, a Praia do Prata. Nós escolhemos aqui para exibir ao vivo o Jornal Manhanguara 1ª edição hoje, sexta-feira. Você pode participar, é só vir para cá ao meio-dia, todo mundo vai estar aqui aproveitando o último fim de semana da temporada de férias. É claro, eu espero por você.